O que é de ser perpétua? Chegou, meu ajudante novo agora Então, já estou começando esse vlog desse jeito Porque eu estou muito difícil Eu financiei o robô Porque, gente, não dá Eu não tenho tempo pra ficar limpando essa casa Ai Priscila, eu também tô com 48 metros É gente, mas eu e o Leandro trabalham o dia inteiro Pera aí, deixa eu abrir aqui Que aí eu vou Mostrar pra vocês Que belezinha Como que começou a história do robô, né? Começou comigo me irritando com a poeira Aqui junto nesse apartamento Já faz uns dias que eu estava pesquisando Aí no fim de semana eu estava conversando Com o Leandro e achei alguns modelos Que estavam abaixo de 3 mil reais, né? Bem abaixo. A gente achou alguns modelos Mais em conta, né? Essa aqui é a linha de entrada da Va E aí fiquei em dúvida entre esse E um da Multilaser Essa compra, originalmente A primeira parte da compra Seria um robô da Multilaser Que era um vermelhinho Ele estava 380 Só que depois que eu postei no meu Instagram Que eu tinha comprado um barato Muita gente me falando assim Precisa, você não compra o da Multilaser Não, né? Porque ele é ruim Ele não aspira Aí eu cancelei a compra Porque a gente tem direito de desistência E aí eu comprei esse da Vape Que custou 584 reais E a vantagem foi Que eu comprei ontem, chegou hoje O da Multilaser ia demorar mais de uma semana pra chegar E eu já tô com o meu robô aqui Então assim, ó Eu venho com o manual Que o Leandro falou Fazer o juráculo Que eu vou ler Que vocês sabem que eu não vou Ele vem A bateria Se não me engano O carregador Veio as escovinhas E aí É isso Esse aqui diz que ele lava Ele varre e passa pano Só que eu não tô vendo nada disso não Agora eu vou ver como que funciona Depois a gente volta Então ele tá carregando agora A gente instalou a bateria E aí deixou ele pra carregar Aí agora são 4 horas carregando E eu tô terminando de ler o manual Porque o Leandro me obrigou E é isso A hora que a gente botar ele pra funcionar Eu mostro pra vocês Carregou Depois de 4 horas Agora eu vou ligar Obrigada senhora Pelo trabalho que me deixa eu comprar essas coisas E aí amor Então né Vai assim eu tava rodando aqui Por uma hora É Ele ficou meio Sujo já É Porque levanta pó né gente Ele gostou muito do escritório A gente coloca ele pra lá Ele vai pra lá E debaixo da pia também É Acho que é por causa do movimento de espiral que ele faz Chega uma hora que ele entra pela porta E ele só vai indo lá por dentro do escritório Então ele ficou ligado alguma hora Tem bastante cabelo da Priscila enroscado aqui Aí tem que limpar Ficou um papel aqui preso Na sacolinha Pilar de fogo Agora o Leandro vai abrir Olha a gente vai ver o compartimento de limpeza Pra ver o quanto ele Aspirou Caralho Esse é o filtro Nossa senhora Como vocês podem ver Uma horinha Foi uma hora isso só gente E aí esse filtro aí que o Leandro mexeu É tudo lavável Esse filtro branco Ele você passa uma escovinha E aí os outros você lava e põe no sol pra secar Leandro Não sei se pode pôr no sol Mas tem que deixar no ambiente que ventila bastante Enfim Ele ficou uma hora E uma hora Ele deu um rolê pelo apartamento Ele só não foi no banheiro porque eu fechei a porta E o quarto nosso porque eu tenho que passar o outro respirador Porque o Leandro furou a parede hoje Pra pôr as minhas novas prateleiras e depois eu mostro pra vocês Então assim Funciona Ele não faz aquela limpeza Gente, meu Deus do céu É a solução dos nossos problemas Mas ele mantém o apartamento habitável E como ele não tem mapeamento da casa Ele não sabe onde ele já passou Então ele vai passando aleatório A gente se larga aí Ele vai se virando Ele pegou bastante pó assim Tudo onde ele passou Sim Agora a gente precisa testar ele com um móvel Sim Aí depois que ele secar A gente liga ele de novo né Porque agora não pode pôr Aí a gente testa Mas assim Ficou limpinho Pelo menos as partes Que geralmente a gente teria que passar uma vassoura Que nem aqui embaixo Ele entra né Tem que ver agora se ele tá debaixo da cama Que ele entra lá e vai sofrer É Lá ela ajusta bastante pó E aí a gente tem que passar Limpar essa parte aqui Mas é isso gente Primeiro uso foi tudo tranquilo Aí Depois eu limpo certinho Mas assim Tá bom Eu vou pôr ele pra carregar Agora eu tenho que deixar 4 horas carregante E é isso Enquanto está aproveitinho Sim Uma eternidade depois Olá pessoas Vocês viram a transição né Duas semanas atrás Então Vou testar algumas coisas A gente acabou não gravando E aí Hoje eu estou mostrando pra vocês O Robson Esse é o nome do nosso VAP É o AP ou o VAP amor? Eu acho que é o AP Bom Não sei Vocês falam aí o que vocês Eu comprei esse robô limpador Vocês viram aí no take anterior Faz acho que 3 semanas já né amor Por aí Semana passada A outra Fez uma semana Duas semanas Quando comprou Que tempo chegou aí? Chegou antes do começo do mês Já faz duas semanas A gente comprou já faz mais ou menos duas semanas Tá indo pra terceira semana de uso frequente E quando eu digo frequente Ele é o funcionário do mês dessa casa Pobre Robson Eu paguei 570 reais Comprei no Mercado Livre Ele era um dos mais vendidos Anteriormente eu tinha comprado um da Multilaser Só que aí todo mundo começou a falar Priscila pelo amor de Deus Ele é muito ruim Compra outro Aí eu cancelei a compra e comprei esse Paguei um pouco mais caro Falei assim e depois o barato sai caro né Porque eu ia ter que gastar duas vezes Falei vou gastar agora Esse aqui é o modelo mais simples tá gente Ele não tem mapeamento de lugar Ele não volta pra base pra carregar Aqui que é o carregador dele Então quando ele fica piscando a luzinha verde É porque ele tá carregando E depois aqui Quando ele fica com as duas acesas Ou a uma só Eu não lembro agora Mas quando ele fica com a luzinha só acesa Sem piscar ele já carregou Aí isso aqui ó É o amortecedor dele Então toda vez que ele bate em algum lugar Ele muda a rota Esse robô aqui Ele possui três modos de limpeza Que vai sendo alternados entre si Ou seja Ele vai e começa no primeiro Que é o aleatório Então ele fica andando pra lá e pra cá Depois ele faz a limpeza espiral Que ele fica rodando assim É engraçado de ver Depois ele vai pra limpeza de cantinhos E aí ele começa de novo o ciclo Tanto de tempo que você deixar tá Ou até acabar a bateria A bateria desse robô aqui Tem autonomia de duas horas Pra um apartamento pequeno igual o nosso Dá pra fazer o apartamento inteiro Claro que Eu vou ressaltar uma coisa aqui pra vocês Esse robô ele não faz a faxina Esse robô só mantém o ambiente limpo tá gente Então se você tá esperando que ele faça a faxina do mês pra você né Então ou fique brilhando o apartamento Ele não vai fazer isso Compre com essa ciência tá Dito isso ele também tem um modo de limpeza de pano né Passar pano Ele vem com um mopizinho que tá lá secando agora junto com as outras roupas E é um mopizinho que você encaixa aqui embaixo né Aqui tem dois velcros você gruda aqui Não tem reservatório de água ou seja Você tem que molhar o pano com o seu produto de limpeza E aí conforme ele vai aspirando Ele vai passando pano também É aquela passada de pano Vamos dizer assim ó De onde o padre passa sabe Porque assim Não limpa gente Se tiver mancha no chão A mancha vai continuar no chão Porque ele não tem força pra esfregar Ele só tá né Aspirando E é só o peso do pano É e é só o peso do pano e do robô Ele não pesa muito gente Acho que eu nasço com dois quilos O peso do robô nem pega no pano na verdade Só o pano que foi um jogador 3 É tipo como ele só tá preso por dois velcros O pano cai né Um pouquinho assim Então é isso sabe Então ressaltando não faz a faxina Mas desde que a gente comprou É aqui que eu já te falei isso em outros vídeos Esse local né Nosso apartamento ele junta muita poeira Muito pó Primeiro porque a gente tá no último andar Segundo porque tem uma obra ali Eu acho que isso influencia não sei Então acaba aqui Eu limpo o apartamento hoje e amanhã O pano já tá empoeirado e não é aquela poeira fininha assim sabe É um pó grosso né amor É um pó meio escuro assim Meio preto Então isso acaba incomodando a gente um pouco Principalmente porque eu tenho alergia E quando eu começo a espirrar ou tossir muito Eu sei que tá na hora de passar um pano Ou a dar uma aspirada nesse apartamento E isso acabou ajudando a gente Porque eu solto o Robson andando por aqui E é isso gente Ele faz a limpeza tá Ontem Hoje é domingo Ontem deixei ele andando um pouquinho pela casa Tinha um restinho de bateria E aí saiu bem pouquinho a sujeira Só que aí hoje eu deixei ele aspirando quase uma hora Aqui né Na região da sala da cozinha Da sala de jantar e do corredor E saiu um monte de novo sabe Então assim É aquela coisa Ele ajuda a dar aquela mantida assim na casa né Um lugar que eu achei bacana Que ele entra debaixo dos armários e do rack Ele só não entra debaixo da cama Porque a cama é um pouquinho menor do que os sete centímetros dele Então isso acabou ficando um pouco triste pra gente O Leandro ficou bem triste aliás Mas debaixo dos armários ele entra Então tá sendo ótimo também Porque eu confesso gente Que é um lugar que eu não fico abaixando por muito tempo ali Pra ficar limpando não sabe Eu não tenho tanta paciência pra ficar fazendo faxina E aí acaba ajudando Tá vendo daqui ó Não tem mais pau lá embaixo Pois é E aí é isso então gente O robô ele tem me ajudado bastante A gente tem gostado dele Ele não é um dos mais caros Não tem mapeamento Isso pode ser que ele fique preso no lugar Por muito tempo E você tem que limitar a área Pra ele dar uma limpeza melhor Mas Pelo preço que eu paguei E pelo tanto que a gente já tá usando Tá compensando sabe Em comparação com o mais bruto Que é aquele novo da Samsung Que ele se limpa sozinho E tem barreira virtual E tudo mais Ele se carrega sozinho Tem horário programável Que custa 10 mil reais O pobre Robson é muito bom Então assim É que a gente tá sem as coisas tá Ele vem com essas cerdinhas tá Elas saem Ela tá suja Tá vendo que ele junta muito cabelo Então se você tem cabelo comprido Aqui em casa não fizeram dois de cabelo comprido Agora sou só eu mesmo Então isso aqui ela Ele vai juntando cabelo Você tem que tirar Porque vai ficando um redemoinho de cabelo ali E aí depois a cerda também ela vai entortando Pra limpar isso aqui é água quente né Por alguns minutinhos pra ela voltar na posição Se ela deformar só É se ela deformar Ou água corrente com Acho que é água corrente só que lava né É o cabelo você puxa na mão aí mesmo Não é assim Não gruda muito Se você quiser dar uma lavada e sentir que ele também encebado Você passa uma aguinha com detergente tá ótimo Aqui é onde aspira tá vendo Ele vai Isso aqui é um amortecedorzinho dele E aqui ó Você puxa aqui É onde fica o reservatório Que tá lavando É lavável Isso é ótimo Porque e cabe bastante coisa viu Claro que toda limpeza você vai ter que lavar Não é que nem um aspirador maior Um aspirador torre São 250ml Se você tiver essa rotina assim Ah vou fazer a casa inteira e depois lavar Então você mantém ele limpo também tá A primeira usada que a gente fez né A gente usou Tava com bastante pó em alguns lugares Ele saiu cheio de pó né Então tipo a tampinha é só você lavar também Tomar cuidado com o motor né Não deixar molhar o motor Não vai colocar o recipiente molhado aqui E tem toda a parte do manual de instrução Que nem o Leandro falou Leia o manual de instrução Foi a melhor coisa que a gente fez nesse caso Uma coisa também Ele tem Isso aqui o que é? Amortecedor não Isso aqui ó É um sensor Você coloca nas posições Conforme sua casa tem degrau Tá Tem desse lado Desse lado e aqui São três É o Leandro que entendeu direito Mas pro nosso que é um piso claro e não tem degrau Tem que deixar no mais fechado né É Aqui no fechado Quanto mais claro o piso E mais baixo o degrau Se sua casa for de vinílico igual do nosso escritório escuro E o degrau for mais alto Você abre ele tudo pra cá Ele tem quatro níveis tá E tem uma setinha aqui Ali Mostra ali gordo Ali no degrau da Tá vendo o degrau da sacada Ele enrosca tá gente Então assim Tem lugares que ele enrosca No nosso Na nossa divisão entre o escritório e a sala O quarto e o corredor e o banheiro Que tem pedra e uma Como chama aquilo? Esqueci É uma transição de ambiente ali É um degrauzinho Ele enrosca tá Então assim Não é inteligente o robô Não Então tem a ciência assim É um modelo mais barato Que você vai ter que prestar atenção Se você deixar ele solto ali E tudo mais Porque ele pode enroscar em alguns lugares Mas assim Se você quer uma praticidade no seu dia a dia Pra manter o lugar mais limpo Eu recomendo Então tá sendo um bom custo benefício Eu achei que tem ajudado a gente Aspirar a casa gente Naquele aspirador torre Era uma tarefa que eu Eu prefiro aspirar do que varrer Isso é um fato Mas Eu não gosto muito daquele aspirador Porque Aquele recipiente dele enche muito rápido Assim como o do Robson Mas se com o fio A gente fica meio limitado Por conta desse negócio do fio né? E é você que tem que fazer né? É então E sou eu que tenho que fazer E eu não gosto E é isso então pessoas Se vocês queriam Uma resenha Que está um pouco Da minha experiência né? Da nossa experiência E tá sendo bom assim A gente não teve maiores problemas E É o que eu falei Você tendo ciência Que ele vai te ajudar A manter a casa limpa E não vai substituir a faxina Tá tudo certo Ah pode ser Isso que nem tem Que? Que que é? Que que é o que? Que que você tá com essa cara Com esse cabelo? Eu pintava o cabelo Eu fico gravando Passando vergonha E pintaram o cabelo da Priscila? Ninguém viu Não, ninguém vai ver Mostra o cabelo porque Não Mostra logo o trabalho que eu fiz Não Vou chamar Ivone Então a Leona resolveu pintar meu cabelo né? Falei pra ele que eu ia fazer Só queria que ele ajudasse Na parte de trás Porque eu não enxergo Mas ele resolveu fazer Aí ele assistiu um vídeo ontem Pra mostrar como que faz né? Pra pintar a raiz Falei Leona Eu não vou pintar a raiz só Vou pintar o cabelo inteiro Vai dar bom Você acha que o cabelo da Priscila vai ficar bom? Comente papiba aqui Você acha que vai dar ruim? Comente um Oi O que que foi? Mostrar o cabelo né? O cabelo ficou bom Aqui já faz dois dias que a gente pintou Então já deu uma melhorada Porque ele deixou toda a minha testa lá Mas ficou bom Assim pela primeira vez o Leona pintando meu cabelo E eu sei que pintar meu cabelo não é fácil Então ele ficava bom Só aqui embaixo Achei que ficou um pouco escuro Mas isso sempre fica mesmo Porque aqui embaixo é difícil de pegar tinta no meu cabelo Tá bom Assim o pezinho aqui ficou meio escuro ainda Aqui também Mas coisas que pintando em casa acontece né? Então ele vai pegando prática nas próximas E pintar meu cabelo não é fácil Queria falar Né Leandro? Sim Por que Leandro? Porque não dá pra repartir Não mistura tudo esse cabelo fino hein? O cabelo é bem fininho e ele fica esboaçando É Mas é isso então Aí o Leandro aproveitou e também passou um pouco da minha tinta no cabelo dele Então não basta usar roupas iguais agora A gente usa cabelo igual também Então pessoas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado do review do Robson Robson é a pessoa que mais trabalha na sua casa Tá descansante agora Hoje ele não trabalhou Então se você gostou desse vídeo já sabe Dá aquele joinha Se inscreve aqui embaixo Siga a gente em todas as redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo E se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta a roupa Sou o funcionário do mês Deixe o like aí Compartilha com seus amiguinhos no Whatsapp Compartilha com seus amiguinhos no Telegram Compartilha com seus amiguinhos no Viber Compartilha com seus amiguinhos nos grupos do Facebook E se você tiver algum amiguinho Se você não tiver um amiguinho Você cria outra conta e assiste o vídeo de novo É isso mesmo Tchau